Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a resolução de um sistema de equações com duas incógnitas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias maneiras de resolver um sistema de equações como esse aqui. A que eu vou utilizar se baseia no seguinte. Eu observo que aqui eu tenho 6y e aqui eu tenho 4y. Ora, eu sei que você sabe que o MMC de 6 e 4 vale 12, é ou não é? 12 é um múltiplo de 6, ele é 2 vezes 6. 12 é um múltiplo de 4, ele é 3 vezes 4. 12 é o menor múltiplo comum a 6 e 4. Beleza! Com isso em mente, veja só o que eu vou fazer. Eu quero trabalhar com o 12. Bem, aqui eu tenho 6y. Para que eu tenha 12y aqui, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação aqui por 2. Veja só com o que a gente vai ficar. 2 vezes 7x é igual a 14x. Aqui está, fácil desse jeito. Agora, 2 vezes 6y resulta em 12y, como eu queria. Ótimo! 2 vezes 16 é igual a 32. Aqui está. Beleza! Vamos em frente. Veja que aqui eu tenho 4y e aqui eu quero que apareça menos 12y, para que possa ocorrer um cancelamento em um futuro não muito distante. Então, eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui por menos 3, porque eu sei que menos 3 vezes 4 é menos 12. Veja só com o que a gente vai ficar. Menos 3 vezes 5x resulta em menos 15x. Aqui está. Menos 3 vezes 4y resulta em menos 12y. Beleza! Menos 3 vezes 10 resulta em menos 30. Ótimo! E vamos em frente. Trabalhando desse jeito, esse novo sistema de equações é equivalente ao anterior. Isto é, ambos possuem o mesmo conjunto solução. Porém, esse aqui é mais fácil de resolver pelo método da adição. Vamos adicionar membro a membro as equações e vamos ver o que ocorre. Veja bem aqui que mais 12y daqui, adicionado a menos 12y dá 0y. Cancela! Nem preciso escrever nada. Só o que sobra do lado esquerdo da igualdade é o seguinte. 14x adicionado a menos 15x resulta em menos 1x, que eu posso escrever simplesmente menos x. Agora, 32 adicionado a menos 30 resulta em 2. Exatamente! E se menos x é igual a 2, é porque x é igual a menos 2. Basta multiplicar por menos 1 os dois lados dessa equação aqui. Agora, nós já sabemos que o valor de x é igual a menos 2. De posse desse valor, fica muito fácil determinar o valor correspondente para y. Basta substituir x por menos 2 em qualquer uma dessas equações aqui de cima e trabalhar para determinar o valor de y. Eu vou escolher essa equação aqui porque me parece mais simples de trabalhar com ela. Eu vou substituir agora o x por menos 2 e vou trabalhar para determinar o valor de y. Veja só com o que a gente vai ficar. Temos aqui 5x, né? Então, como x vale menos 2, temos 5 vezes menos 2. E o restante eu vou só repetir. Beleza? Sabemos que 5 vezes menos 2 é igual a menos 10. Aqui está. E o restante eu apenas repito. Para que 4y fique sozinho desse lado, eu vou adicionar 10 unidades aos dois lados da equação. Desse lado aqui, menos 10 mais 10 cancela. E do outro lado, 10 mais 10 é igual a 20. Ótimo! E se 4y é igual a 20, é porque y vale 5. Basta dividir por 4 os dois lados dessa equação aqui. Então, agora a gente já sabe que, neste caso, o valor de y é 5. Sendo assim, a gente já tem tudo o que precisa para escrever o conjunto solução. O conjunto solução vai ser composto de um par ordenado. Exatamente! O primeiro elemento do par corresponde ao valor de x, que neste caso é menos 2. E o segundo elemento do par corresponde ao valor de y, que como vimos é 5. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por menos 2, e substituindo y aqui e aqui por 5, nós teremos duas expressões numéricas aqui, cujos valores serão respectivamente 16 e 10. Isso só acontece para este valor de x e para este valor de y. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!